O que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção Diga um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração 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 Obrigado.